Existem lugares no meu bairro que ninguém nem imagina. São lugares que todas as coisas acontecem e as pessoas não têm permissão de ver. Sabe de quem é o dinheiro que está roubando? Enche logo essa sacola! O primo Marvin não é o dono do bar, que alguns criminosos são. Mas você não é criminoso. Não, eu só sirvo bebida. Encontrem o meu dinheiro.